Hello, everybody! E hoje a gente vai aprender sobre a família em inglês, a family. Nós também vamos contar uma historinha, cantar junto com a teacher a música da família. Tudo bem? Então, vem com a teacher! Family! Essa é a... Mother! Mother, mamãe. Mas também temos outro jeito de falar mamãe em inglês. A gente pode falar mãe, que é... Mom! Mom! E o jeito carinhoso que as crianças podem chamar a mamãe é de... Mommy! Mommy! Esse aqui é o papai. Papai em inglês é... Father! Father! E a gente pode chamar de pai também, que é... Dad! Dad! E a forma carinhosa é... Daddy! Daddy! Esse aqui é o irmão. O irmão é chamado de... Brother! Brother! Mother! E essa aqui é a... Mother! 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 E essa aqui é a... Sister! Irmã! Sister! Irmã! Sister! Grandfather! Grandfather! E você pode chamar ele também de... Vô! Em inglês é... Grandpa! 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 Agora sim, né? A gente já sabe o vocabulário da família em inglês. A gente vai ver uma história muito divertida de uma família pra lá de maluquinhos. Family Finger! Tá gravando já? Oh! Hello! Eu sou o Daddy! E eu amo a minha family! Adoro brincar com as crianças! Tá bom já? Bye bye! Ai, eu tô toda desarrumada! Oh! Hi! Oi! Eu sou a Mommy! E eu amo ficar em casa e ler histórias pras crianças! Elas me ajudam aqui! Bye bye! É o meu brother! E ela é minha sister! Ai gente, eu adoro passar maquiagem e tirar foto! Viu? Já falou demais! Eu gosto de jogar futebol e... Viu? Viu? Baby! 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 Oh! Volta aqui! Eu sou a Grandma! Um beijão pra todo mundo que tá assistindo! Oh! Hello! Eu sou o Grandpa! Adoro ler jornal e dormir depois do almoço! Bye! E esta é a nossa family! Aqui tem muito amor! Bye bye! Gostaram da história? Que tal a gente aprender a fazer os dedoches da nossa família? Então, vem comigo aprender! Então, pra gente começar a fazer os dedoches, a gente vai precisar de... Uma folha de sulfite, pode ser uma folha de caderno também, tá? Uma tesoura sem ponta, lápis de escrever, durex, canetinhas ou lápis de cor. Primeiro, a gente vai ter que desenhar o dedoche na folha de sulfite. Eu vou fazer aqui a mami. Usem a criatividade de vocês. Façam a mami parecida com a de vocês. Agora, é hora de colorir. Eu vou pintar aqui o cabelo da minha mami de brown. Minha mami tem cabelo brown. Bom, depois de colorida, o próximo passo é usar a scissor, a tesoura. Depois de recortado, ele vai ficar assim. Vocês vão recortar em volta do desenho. Agora, vocês vão usar o durex. E é simples. Vocês vão cortar um pedacinho de durex que caiba no dedinho de vocês. E vai fazer uma voltinha nesse durex. Assim. Como se fosse um anelzinho. Agora, é só colocar no fantoche. E ele está pronto. Agora que nós aprendemos a fazer os dedoches da nossa família, vou pedir uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês façam os dedoches. E coloquem as características da família de vocês nele. Assim como foi a historinha. Certo? Então, vocês gravem um vídeo curtinho, fazendo um teatrinho da família de vocês. Ó, vocês lembram que a teacher já cantou uma música da Family Finger, que é a família dos dedos? Então, vamos cantar hoje. Vem cantar com a teacher! Vai fazer um menis de moda de unanimously. Bem, vamos cantar! Certo! Que estamos lá. Aqui estamos lá! Vamos cantar! Aqui estamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Sister finger, sister finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Baby finger, baby finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Family finger, family finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de aprender o vocabulário sobre a família. E até o próximo vídeo. Bye bye and see you.